Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, com muita saúde, com muita paz. Sejam todos bem-vindos aqui no meu canal Adriartes em Crochê. Desde já eu te peço o teu like. Deixa um like aí pra mim, pessoal. Agradeço de coração, tá? Isso vai me ajudar muito, ajudar muito aqui no meu canal. Vocês que gostam do meu trabalho, deixa um like, faz um comentário, tá? E se possível, compartilhe com as amigas. E se você quer se inscrever no meu canal, se inscreve aí. Ativa o sininho pra você ficar por dentro de todas as novidades aqui do canal, tá? Eu tô sempre trazendo novidades, coisas bem diferentes pra vocês estarem fazendo pra vender, pra presentear, ou até mesmo pra vocês mesmos, tá? Hoje eu trago passo a passo desse lindo pano de prato com girassóis em crochê. Olha que lindo, gente. É pra vocês que amam girassóis. Olha que lindo que ficou. E é bem fácil, bem rápido de fazer. Eu fiz um modelo bem simples pra vocês que estão iniciando no crochê, que ainda não tem muita prática. Olha que lindo. Olha, bem fácil de fazer. Bem rápido. Eu utilizei a linha Anne, tá? A linha Anne, aqui, a linha Anne aqui é um mesclado marrom, aqui esse é amarelo ouro e aqui é um mesclado verde. Utilizei a agulha 1.75 e cola pra tá colando, tá? As flores e folha, tá? Eu utilizei também um pano de prato todo branco, tá? Olha que lindo que ficou. Ai, eu amei o resultado. É lindo, é, girassóis. Ficou lindo. Faça um pra vender aí, pra presentear. Espero que vocês gostem, tá? Vamos lá o passo a passo? Ó, vou precisar de um pano de prato todo branco, tá? Ó, já fiz o caseado. Um caseado bem simples aqui, ó, por toda a volta. Ó, do pano, já fiz, tá? Um bem simplesinho. Aí, ó, concluí, cheguei aqui, ó, finalizei aqui. Aqui, pessoal, vamos subir três correntinhas, que equivale a um ponto alto. Uma, duas, três e três correntinhas de espaço. Uma, duas, três. Totalizando assim, seis correntinhas. Aí, eu venho aqui, ó. Faço um ponto alto. Ó, formando assim um quadradinho. Faço três correntes de separação. Uma, duas, três. Venho aqui no próximo, faço um ponto alto. Faço três correntinhas de separação. Venho aqui no próximo, faço um ponto alto. Faço três correntinhas. Venho aqui no próximo, faço um ponto alto. Ó, ficando assim, fazer só quadradinhos. E essa sequência, pessoal, a gente vai fazer até o final, tá? Até o finalzinho aqui. Pro vídeo não ficar muito longo, vou concluir aqui os meus, tá? Sempre nessa mesma sequência. Mas daqui a pouco eu volto com vocês. Ó, cheguei aqui no final, ó. Já concluí aqui a minha primeira carreira, ó. O meu deu no total 35 quadradinhos, tá? Agora, eu vou virar o trabalho. Vou subir novamente seis correntinhas. Uma, duas, três. Que três são, é... Equivale a um ponto alto. E três de espaço. Aí, vem aqui, ó. Vou fazer um ponto alto em cima de ponto alto. Faço três correntinhas de espaço. Do laçada, vem aqui. Faço um ponto alto em cima de ponto alto. E essa, pessoal, vai ser a sequência, tá? A gente vai fazer só quadradinho, quadradinho em cima de quadradinho. Três correntinhas de separação. Aí, vem aqui e faço um ponto alto. E essa sequência, pessoal, vamos fazer por cinco carreiras, tá? Já tô na segunda. Vou fazer mais três. Vai ser no total cinco carreiras. Só nessa sequência, tá? Pro vídeo não ficar muito longo, vou concluir aqui as minhas cinco carreiras. Aí, daqui a pouco, eu volto com vocês, tá? Voltando aqui com vocês, ó. Eu já fiz as minhas cinco carreiras, tá? Ó, só enredinha. Quadradinhos, né? Agora, pessoal, eu vou ensinar pra vocês como eu fiz os girassóis, tá? A flor, o girassol e as folhinhas. Então, eu vou precisar de cinco, tá? Eu vou usar assim, ó. Vai ser dessa forma aqui que eu vou estar usando, ó. Vai ser assim. E vou colocar duas folhas aqui em cima. Duas aqui. Duas aqui. E duas aqui. Agora, eu vou explicar pra vocês como que eu faço a folha, folhinha e os girassóis, tá? Mas, se vocês quiserem, é, preferir colocar mais, aí vai do gosto de vocês, tá? Eu vou estar colando, tá? Mas, primeiro, eu vou explicar pra vocês como que eu faço. É bem fácil de fazer, tá? Vou começar aqui pela folha. Pela folhinha, que é bem simples, ó. Bem fácil de fazer, bem simples. Depois, eu faço a flor girassol. Vou estar utilizando o verde, né? O verde mesclado. Aqui também, pessoal, perdão que eu não expliquei pra vocês. Eu também usei o verde, tá? O verde mesclado. Mas, aí, se vocês preferirem usar branco, outra cor, aí vai da preferência de vocês, tá? Eu vou iniciar com dez correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dez correntinhas. Aí, eu vou vir aqui na segunda correntinha, eu vou fazer um ponto baixo. Vou dar laçada na agulha, eu venho aqui na próxima, vou fazer meio ponto alto. Ó, aqui, agora, eu venho e puxo tudo. Dou laçada na agulha, eu venho aqui na próxima correntinha, faço um ponto alto. Dou laçada na agulha, eu venho aqui na próxima correntinha, faço outro ponto alto. Agora, eu vou dar duas laçadas na agulha, eu venho aqui e faço um ponto alto duplo. Ó, tiro uma, tiro duas, tiro três. Dou laçada na agulha, eu venho aqui e faço outro ponto alto. Dou a laçada na agulha e venho aqui e faço outro ponto alto. Dou a laçada na agulha e venho aqui e faço meio ponto alto, ó. Agora, eu venho e puxo tudo. Venho aqui no último e faço um ponto baixo. Finalizo com um ponto baixo. Ó, ficando assim. Agora, eu faço duas correntinhas. Viro aqui o trabalho e a mesma sequência que fizemos desse lado, vamos fazer desse lado aqui, tá? Aí, venho aqui no primeiro aqui e faço um ponto baixo. Dou a laçada na agulha e venho aqui no próximo e faço meio ponto alto, ó. Venho e puxo tudo. Dou a laçada na agulha e venho aqui no próximo e faço um ponto alto. Vou soltar aqui a linha. Aí, eu já vou prendendo esse fio aqui, né? Aí, venho aqui no próximo e faço outro ponto alto, ó. Fizemos um ponto baixo, meio ponto alto e dois pontos altos. Agora, dou duas laçadas na agulha, venho aqui no próximo e faço um ponto alto duplo. Dou a laçada na agulha e venho aqui no próximo e faço um ponto alto. Dou a laçada na agulha, venho aqui e faço outro ponto alto. Dou a laçada na agulha, venho aqui e faço um meio ponto alto, ó. Vendo, puxo tudo. E finalizo com um ponto baixo. Ó, agora eu venho aqui no início, faço só um ponto baixíssimo pra finalizar a folhinha, ó. Tá pronta. Agora, eu corto o fio. Arremato aqui por trás. Bem fácil de fazer, bem rápido. Se tiver alguma dúvida, vocês voltam o vídeo, tá? Olha que gracinha. Agora, eu vou estar fazendo pra vocês o girassol, a flor girassol. Vou iniciar pelo miolinho. Bem fácil também, vou estar utilizando esse marrom aqui. Vou fazer um anel mágico. Vou puxar o fio aqui. Agora, eu vou subir três correntinhas aqui, que equivale a um ponto alto. E vou fazer mais 14 pontos altos, contando com essas correntinhas, vão ser 15, tá? Vai ser no total 15, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Ah, eu vou finalizar aqui os meus 15 pontos altos, pro vídeo não ficar muito longo. Mas daqui a pouco eu volto com vocês. Ó, já fiz os meus 15 pontos altos, agora eu vou estar fechando aqui o anel, ó, bem fechadinho aqui. Vou vir aqui, ó, uma, duas, três, na terceira correntinha, vou finalizar com ponto baixíssimo. Ó, ficando assim. Agora, eu vou cortar esse fio. Vou arrematar aqui por dentro. Vou tá fazendo um nozinho aqui pra ficar bem firme, tá? Pra não soltar. Ó. Agora, eu vou cortar esse excesso aqui. Ó, ficando assim. Agora, eu vou trabalhar com fio amarelo ou ouro. Tá? Esse amarelo aqui, que é lindo. Eu vou prender aqui, ó, qualquer ponto alto aqui. Prender o fio aqui. Vou dar um nó. Aí, vou subir oito correntinhas. Ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Aí, vou vir aqui na segunda correntinha, eu vou fazer um ponto baixo. Vou dar laçada na agulha, eu venho aqui. Na próxima correntinha, eu vou fazer meio ponto alto, ó. Vem, puxo tudo. Laçada na agulha, eu venho aqui e faço um ponto alto. Agora, eu vou dar duas laçadas na agulha, eu venho aqui e faço um ponto alto duplo, ó. Tiro uma, tiro duas, tiro três. Vou dar laçada na agulha, eu venho aqui e faço um ponto alto. Na próxima correntinha, né? Vou dar laçada na agulha, eu venho aqui e faço meio ponto alto. E finalizo com ponto baixo. Ó, ficando assim. Aí, eu venho aqui no próximo ponto de base, finalizo com ponto baixo. Aí, vamos começar tudo novamente. Sete correntinhas, ó. Aliás, oito correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Venho aqui na próxima aqui, ó. Correntinha, faço um ponto baixo. Vamos seguir a mesma sequência que fizemos aqui, ó. Um ponto baixo. Na próxima, meio ponto alto. No próximo, um ponto alto. Dou duas laçadas na agulha, venho aqui e faço um ponto alto duplo. No próximo, um ponto alto. Vou soltar aqui o fio. Dou a laçada na agulha, venho aqui e faço meio ponto alto. E aqui no último, um ponto baixo. Aí, venho aqui no próximo ponto de base, faço um ponto baixo. Ó, ficando assim. E essa sequência, pessoal, a gente vai fazer por toda a volta, tá? Eu vou concluir aqui os meus, aí daqui a pouco eu volto com vocês. Ó, voltando com vocês, ó. Eu já dei toda a volta aqui, ó. Vou finalizar aqui, ó. Já fiz a última aqui, pétala. Vou finalizar aqui no início aqui, ó. Com ponto baixíssimo. Eu vou estar cortando esse fio. E arrematar, tá? Eu vou arrematar aqui por dentro, depois, tá? Certinho. Aí, agora, pessoal, a gente vai estar colando aqui... O pano, tá? Vai estar colando aqui as... Opa, tá o avesso. A gente vai estar colando aqui... Tá? Daquela mesma sequência que eu falei pra vocês, tá? Vou colar uma aqui. E... Outra aqui. Ó, vai ficar nessa sequência aqui, tá? Ó, dá pra ver direitinho. Aqui, ó. Vou colocar duas folhas aqui. Eu não vou poder colar agora, junto com vocês, porque eu vou ter que colocar um plástico aqui embaixo. Pra não colar a outra parte, tá? Mas vai ser essa sequência. Tô mostrando aqui pra vocês como que eu vou fazer. Aí, vocês fazem igual, tá? Eu também vou ter que deixar a cola secar. Então, vai ser essa sequência, olha. Olha aqui. Aliás, essa folhinha aqui vai ser aqui. Perdão. Vai ser assim, tá? Se vocês quiserem colocar outras folhas aqui, não tem problema. Pode colocar, tá? E vai do gosto de vocês. Então, essa vai ser a sequência, tá, pessoal? Eu vou colar aqui os meus. Aí, quando tiver já seco, aí eu volto aqui com vocês, tá? Ó, voltando aqui com vocês. Ó, eu já colei aqui essa aqui. Essas aqui também. Olha. Eu vou tá colando essa aqui, ó. Pra ajudar vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida. Ui! Perdão, perdão, gente. Isso acontece. Aqui, ó, gente, ó. Eu vou tá colando a cola aqui, ó. Bem no centrozinho aqui, ó. Do miolinho, ó. Essa cola aqui, ela não descola. Eu sempre uso ela. Aí, vem aqui, ó. E colo aqui. Tem que colocar um plástico aqui por baixo, tá? Porque senão vai colar essa outra parte aqui. Olha, assim. Agora, eu venho e vou colar as folhas. Coloca aqui, ó. Ó, dessa forma, tá? E essa mesma sequência que fizemos aqui, vocês vão fazer aqui também embaixo, tá? Se vocês quiserem passar uma agulha por aqui, tá? Nessa parte aqui. Aí, vai do gosto de vocês. Pra ficar mais seguro, vocês passam uma linha, tá? Com a agulha, ó. Olha que lindo que ficou. Olha só. Que gracinha. Eu amei o resultado. Espero também que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem colocar a folha aqui, tá? Aí, vai do gosto de vocês. Olha que lindo que ficou. E desde já, eu te peço teu like. Se você gostou, deixa um like, tá? Fazer um comentário, compartilha aí com as amigas, tá? E você que quer se inscrever no meu canal, se inscreve aí. Ativa o sininho pra você ficar por dentro de todas as novidades aqui do canal, tá? Vou finalizar aqui, tá, pessoal? Fiquem todos com Deus. Até o próximo videoaula. Bye, bye. Tchau, tchau. E aí